Foi 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 Falking Eu acho que é boa Except it sucks So let me need to do a plan And that way it might be really good Wow Who's the bus there? He is near 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 Eu sou o que você está fazendo, por favor. É o Dr. Strange. Oh, você está usando seus nomes de made-up? Então eu sou o Spider-Man. O que você está fazendo? Gente, você já viu.